Olá, boa tarde pessoal, bem-vindos ao canal da Onda PCX 125 Malossi O videozinho vai ser só dedicado ao KTM das Laranjinhas, do Algarve, docinhas, muito docinhas, docinhas como ao Caraças Vou mostrar um bocadinho da minha cidade aqui ao KTM, que é para ver se ele gosta Enquanto vou falando aqui do assuntozinho de Borreiro, que é o homem adicionou-me ao meu canal Mesmo o meu canal com bala assim uma merda, tipo, o gajo anda lá a aprender a mudar velas e o caralho Anda lá mesmo nos inícios dos primórdios do Homem das Cavernas E o homem adicionou na boa, tipo, não precisei de fazer publicidade ao canal dele Não precisei de fazer publicidade aos produtos que ele vende Não precisei de fazer merda nenhuma dessas, tipo, dessas cenas, tipo Pode dar estranho, não é? Ou seja, ele se me adicionou é porque me adicionou mesmo só por me adicionar Depois de vez em quando mando lá uns grunhos ou assim no meio do video Acaba até a Laranjinha, és uma baguera Ah, pois é É o pessoal que apoia aí o Marquito Tem sido um longo caminho, como vocês podem ver, o caminho é longo É bastante longo Isto daqui chama-se a Mata do Fontelo É sim um sítio já um bocado antigo Acho que podem ver ali ao fundo, eu vou fazer um bocadinho de zoom Pavilhão do Fontelo E eu vou fazer uma pausazinha e vou continuando a agradecer aqui ao KTM Laranjinha Só espera aí que ele veja o meu video, caraças Não sei, não está nada a pôde circular lá o link lá no canal dele Estar a chatear lá e... a atolhar o canal com merda Não está a parecer nada Agora é que as Laranjinhas de Balgabes são docinha, são, foda-se Tenho lá umas Laranjas lá em minha casa, foda-se Que são as idas com qualquer, ah, essas merda, que nem se consegue comer Foda-se Que nojo, meu, que porcaria, Laranjas, mano Vou fazer uma pausazinha, já te mostro aqui mais um coisinho Que existem uns bichinhos que andam ali que fazem um barulho esquisito Só um bocadinho Futebol de Viseu Pavilhão de Fontila, onde jogou aqui um de vôlei, basquetebol e essas coisas Foi renovado e tal, que isto era uma coisa que estava a cair aos bocados Mas está fixe, está fixe Ali tens o campo onde eu costumava jogar Que era do meu clube, Sporting e Jovem Fica Chamado 1º de Maio Que era do Tererra, agora já é de... Relva Sintética, que é Espera aí que eu vou continuar a agradecer Fantástico lá, não ficou? KTM KTM Laranjinha, estás a aparecer no meu canal, pá Ele é um bocadinho pequenino, mas vais ter aqui audiência aí para o povo, vai-te ver O pessoal vai-te começar aqui a ver Bicho de bichinho Campa TM, Laranjinha, é o bicho que anda ali dentro Já vamos à busca do gajo, pá Já vamos lá Tentar apanhar o gajo para meter no tacho Depois eu convido-te para bisco cá a cima comer Foda-se Até agora não posso entrar aqui, caralho Não tenho trela Será que esta é merda daça? Será que isto dá esta atarela? Isto serve? Não fala só de motas, fala de outras coisas bastante importantes para o pessoal Avisos e cenas fodidas que acontecem ao português Aquela história do MBW Foda-se Foda-se E outras cenas, boa da ficha, cortuguês Claro que o gajo está sempre colado ao canal, mas não falha Vou ter que subir aqui um bocadinho Está de Municipal de Fontelo, onde joga o Académico de Viseu Sim, aquele Académico de Viseu foi aquela equipa aqui envergonhante do Futebol Clube de Porto Sim, sim, sim Jumpa, já vais saltar para o tacho, olha Estás a ver ali o gajo? Estás a ver, olha, olha o gajo Olha o gajo Dá-me as pedras, já me conhece Já sabe que eu daqui o caso Zip Aquela cabidela Zip Mas é, oh KTM, continua sempre aí fixe no teu canal Nunca coisa, pá, aí sempre andar, meu Às vezes eu dei videozinhos, meu Curti a veres a fazer um videozinho A fazeres a tua manutençãozinha da tua motenga, meu Também gostava, meu Que é para ver se aprendo qualquer coisa Foda-se que não mejo um caralho daquela merda Foda-se Nada, meu, zero Olha o gajo Colocar as taxas para armar tudo, olha Está a abrir as asas Está a dar conta que vai entrar para o tacho Vizinho dos putos, mano Os putos andam sempre aí a correr para trás e para a frente, mano Na boa Pois é, KTM, é assim mesmo Olha, este video fica só para ti hoje, mano Já fizem os videos aí por uns quantos motobloggers, mano Que foram uma desilusão para mim, tipo Após este video caíram mensagens a dizer Faz publicidade à minha empresa de Autocolantes Faz publicidade À minha empresa de não sei de que Faz publicidade à marca da minha mota Faz publicidade ao modelo da minha mota Epá Foi E como é que eu tenho de explicar? Então se o canal não me alia uma merda Já serve para fazer publicidade, meu O canal é mesmo uma merda Tenho noção disso, caralho Um abraço para ti, mano Um grande abração Opa, e olha Continuação de saúde e assim, mano E já sabes, meu O grito de guerra é KTM Laranjinho Do Algarve És uma máquina Continua Já sabes Um abraço do Marquito Um abraço de toda a vereal Está aí para ti, meu Força Peace Fui